Pesquisadores do Instituto Chico Mendes da Preservação da Biodiversidade e da Universidade de São Paulo descobriram uma nova espécie rara de caracol no município de Laranjal do Jari, extremo sul do Amapá. Olá, eu sou o Jorge Nonato, esse é o canal JN Notícias, seja bem-vindo. O animal do gênero solaropsis foi achado na reserva extrativista do rio Cajari durante uma vistoria na região e já se tornou um marco histórico na ciência. Em 2015, os cientistas realizavam expedição em um trecho da BR-156 e identificaram o animal às margens da estrada, com parte da concha coberta pela terra. Mas, as especificações e a catalogação do animal só foram finalizadas em 2021, já que é necessário um estudo aprofundado sobre a espécie. Estava fazendo anotações e literalmente chutando terra quando apareceu uma concha sementerrada lá. No primeiro momento, achei uma coisa meio esquisita, mas peguei para levar e ver o que era, explicou Raimundo Manato Gomes, analista ambiental e responsável pela descoberta da nova espécie. Diga aí o que você achou dessa nova espécie encontrada. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Te espero no próximo vídeo, como estes que aparecem na tela. Basta clicar e assistir. Tchau!